Olá, gente! Meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre o poema Esses Chopes Dourados, de Jorge Vanderlei, que é uma obra do Pais III da UNB. Primeiramente, sobre o autor, vamos comentar aqui algumas informações mais panorâmicas sobre ele e sobre sua obra. Ele nasceu em 1938, Jorge Vanderlei, e faleceu em 1999. Pernambucano, o autor foi médico, professor universitário, tradutor e poeta. Traduziu autores importantes da literatura universal, como Shakespeare. Em sua obra, não se preocupou em seguir padrões fixos de expressão, valorizou o verso livre e abordou diversas temáticas relacionadas à vida contemporânea, características típicas da poesia contemporânea brasileira. O vocabulário dos poemas do autor não costuma ser rebuscado. A interpretação dos seus poemas exige uma profunda reflexão sobre a temática abordada, que costuma trazer uma crítica social. Ou seja, ler um poema do Jorge Vanderlei não é a mesma coisa que ler uma postagem em rede social. É preciso analisar com muita calma, reler várias vezes para entender os seus sentidos e pensar de maneira muito reflexiva sobre a temática abordada. A sua obra poética, o essencial da sua obra poética, está presente na antologia poética, que foi no livro Antologia Poética, que foi publicado em 2002 pela editora Atelier Editorial. O poema Eschopos Dourados faz parte da coletânea, os 100 melhores poemas brasileiros do século, organizada por Ítalo Morricone, o que demonstra também o prestígio do autor e de sua obra. Aqui vamos à leitura do poema. Caminho para o sol, que me atrai mecanicamente. Vou te decifrar, domingo. Diante de mim, tua esfinge se enche de pudor. Quando a geração de meu pai batia na minha, a minha achava que era normal, que a geração de cima só podia educar a de baixo batendo. Quando a minha geração batia na de vocês, ainda não sabia que estava errado, mas a geração de vocês já sabia e cresceu olhando a geração de cima. Aí chegou esta hora, em que todas as gerações já sabem de tudo, e é péssimo, ter pertencido à geração do meio, tendo errado quando apanhou da de cima e errado quando bateu na de baixo, e sabendo que apesar de amaldiçoados, éramos todos inocentes. Vamos agora à análise do poema. A primeira parte apresenta ênfase no uso de diversas figuras de linguagem, como a metáfora e a sinestesia, e está focada em narrar e descrever acontecimentos vivenciados pelo eu lírico, antes da reflexão sobre o conflito entre gerações. Ou seja, a primeira parte vai ser a prévia dos momentos que antecederam a reflexão do eu lírico sobre o conflito de gerações. Essa primeira parte aqui. De verdes bandejas até tu esfinge e se enche de pudor. Já a segunda parte apresenta uma linguagem mais denotativa em comparação com a primeira parte. Podemos notar, por exemplo, que a primeira parte... Vamos ver aqui um trecho para vocês notarem essa diferença. Aqui, a partir de meu sábado. Meu sábado, belíssima ave negra de olho aceso, cai nas muralhas do sol como um herói melancólico, enquanto o mar abre o sorriso de dentes brancos, lavados na areia, alvura. Ou seja, aqui a gente tem um uso maior de figuras de linguagem nesta primeira parte em comparação com a segunda parte, que temos o uso mais denotativo da linguagem. A segunda parte também vai fazer referência a um conflito entre gerações em relação às diferentes percepções sobre a violência como uma forma de educação. Sobre esse aspecto, é interessante nos remetermos ao que a banca do Enem considerou correto. Uma questão sobre o poema Esses Choupes Dourados, sobre o poema Esses Choupes Dourados no Enem de 2016, considerou correto afirmar que, ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta uma angústia sintetizada na consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. E a gente vai pegar aqui também um trecho da matriz de referência do Paz. Coloca o seguinte, Os poemas Esses Choupes Dourados, de Jorge Vanderlei, e Poema aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Ilsch, problematizam a diferença entre as gerações e a percepção sobre a violência, e são vistas sobre uma perspectiva intimista. Aqui, Grifos Meus. São três aspectos, são centrais para discutirmos esse poema. A diferença entre as gerações, como vão percebendo, a violência, a percepção sobre a violência de formas diferentes, e são vistas sobre uma perspectiva intimista, a partir da visão do eu lírico. Então, tem esse aspecto que é muito interessante, e também aqui tem a deixa de que Esses Choupes Dourados, a análise desse poema também pode ser relacionada ao poema Poema aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Ilsch. Também eu destaco aqui para vocês que o poema, por meio do conflito entre gerações, também faz referência à contestação e à impermanência das tradições do mundo contemporâneo. Ora, o mundo contemporâneo tem esses dois aspectos muito evidentes, essa constante contestação e a impermanência das tradições. Isso é muito forte no mundo contemporâneo. Também tem uma mistura de elementos da poesia e da prosa, como, por exemplo, o travessão, que indica um diálogo, uma fala. E o travessão, a gente vai ver aqui, como ele faz referência. Aqui é um elemento que lembra a prosa. Então, e de certa forma, o poema é visto como uma prosa poética, né? A gente tem aqui um elemento, aqui, bem claro, né? Vou te decifrar, domingo. Diante de mim, tu esfinite de pudor. Aqui são grifos meus, tá bom, gente? Continuando aqui a análise, Eu destaco o uso bastante regular da pontuação e o emprego do verso livre. Podemos ver aqui, que nessa primeira parte, por exemplo, a gente tem um uso um pouco mais regular da pontuação. Há um uso constante da pontuação. Enquanto que na segunda parte, temos apenas o ponto final. Em algumas versões que eu vi desse poema na internet, inclusive, nem aparece o ponto final. Na do Enem, nas versões que eu procurei, que eram baseadas na obra do Enem, havia esse ponto final, na versão que caiu no Enem. Mas, depende muito da edição que for utilizada pela... pelo Sebrasp, né? Na hora de fazer a prova. E aqui a gente vê, também, essa diferença em... Vou te decifrar, domingo. Aqui, vejam só o uso da pontuação aqui de maneira constante, dois pontos, ponto e vírgula, vírgula, ponto final, nessa primeira parte, por exemplo. Já na segunda parte, não há esse uso de pontuação. Por exemplo, aqui, quando a geração de meu pai batia na minha, de acordo com a norma padrão, era para haver uma vírgula após minha. Mas, essa vírgula não aparece no poema. Então, por isso, que eu destaco para vocês, que há um uso bastante regular da pontuação durante o poema, e o emprego do verso livre. O que é que é o verso livre? Sem uma constância na... na contagem de sílabas poéticas, né? Vemos aqui versos, às vezes, mais extensos, às vezes, versos com apenas uma palavra, como amável, batendo. Por fim, como é que pode cair no pais? Pode cair uma análise morfo-sintática e a interpretação de um fragmento do poema. O poema pode dialogar com conteúdos de história, geografia e sociologia, por exemplo, e até filosofia, para discutir as diferenças entre as gerações baby boomers, geração X e geração Y, ou millennials. Lembrando que aqui foi uma abordagem que eu vi das datas, mas há várias versões para essas datas, da época de cada uma dessas gerações, quando teriam nascido. Mas é importante vocês terem uma noção de que são essas gerações que podem estar sendo discutidas pela prova do pais. E na prova de redação, o poema pode servir de base para a produção de uma carta ou de um texto dissertativo argumentativo sobre os conflitos que existem entre as gerações. Aqui também destaco para vocês que como dissertativo argumentativo tem hífen, nós separamos esse hífen quando fazemos a translineação, colocamos o hífenzinho, o hífen aqui, no final da linha, e também no início, quando há um hífen separando as duas palavras. Ok? Caso tenham tido qualquer dúvida ou qualquer comentário, coloquem abaixo no vídeo e também na descrição do vídeo haverá a playlist, o link para a playlist de análise de obras do Pais 3 da UNB. Tá bom? Qualquer dúvida é só comentar, gente. Até a próxima, então. Tchau.